E é o que analisamos agora neste Jornal das Seis, com os convidados aqui em estúdio, Rui Oliveira, Presidente do Conselho Nacional da Juventude, Paulo Marcos, Coordenador do Observatório do Emprego Jovem e Professor no Misqueté, Pedro Brinca, Economista e Professor da Nova SBE, e por videochamada está também connosco João Ferreira, Licenciado em Ciência Política em 2020. Meus senhores, muito boa tarde, bem-vindos. Rui Oliveira, eu vou começar por si fazendo aqui uma espécie de retrato da juventude portuguesa. Temos uma geração, de facto, muito precária em termos de baixos salários, sem acesso à habitação. Torna-se assim difícil aos jovens portugueses acreditarem que têm futuro no nosso país? Torna-se difícil e nós sabemos hoje que os dados que são apresentados mostram que cada vez mais os jovens também têm tendência a ir procurar em outras paragens essas tais oportunidades e muitas das vezes essas tais oportunidades também no âmbito salarial. Outras paragens, outros países. Ou seja, quando falamos muitas vezes em que o nosso talento está a fugir, tem muito a ver com essas questões, tem a ver com as questões dos custos de vida, na questão da habitação, na questão também daquilo que são as remunerações que oferem, naquilo que são as remunerações que lhes são possibilitadas ter e que naturalmente são baixas para aquilo que são os seus estudos e que aquilo que são os dados que hoje não, mas que nestes últimos dias têm vindo a ser conhecidos, é que realmente compensa cada vez menos ter essa licenciatura ou ter este grau académico. E isto é uma imagem que prejudica o país porque nós temos que o conhecimento, o trabalho por base no conhecimento é uma das formas de nós aumentar a produtividade, aumentar a nossa fonte, digamos assim, a nossa fonte económica e por isso nós temos que ser capazes de ter esse conhecimento e para tê-lo precisamos de qualificações e essas qualificações vêm no âmbito dos estudos e estes jovens que estão a ser qualificados não estão a ter as remunerações que acreditam que deveriam ter. O que não é uma grande motivação, não é? Olhar e perceber que a diferença salarial entre quem tem um ensino superior e mestrados e quem é que apenas acaba o secundário, que essa diferença salarial é cada vez menor. Isso não é propriamente muito animador para os jovens. É a sensação de que... Hoje vi numa das notícias alguém que dizia que parece que estávamos a pedalar e não saímos do sítio. Os jovens muitas vezes começam a acreditar nisto, que é entram no mercado de trabalho, acabam por estar ali algum tempo, não veem um aumento da sua remuneração ou então logo à entrada a remuneração é baixa e por isso começam a pensar em outras paragens, quando digo outras paragens de outros países, outras ofertas, principalmente nas áreas que sabemos que são áreas que têm grandes capacidades económicas, principalmente no âmbito deste time, ou seja, nas tecnologias e nas áreas intensivas de conhecimento, onde sabemos que os jovens têm aqui um papel muito importante para aquilo que têm sido as suas qualificações ao longo deste tempo e que mais facilmente com uma competição no âmbito da União Europeia, principalmente aqui nesta forma mais fácil onde temos acesso, temos acesso e por isso os jovens naturalmente tendem a procurar essas oportunidades. E vamos falar do mais jovem que está aqui connosco, o João Ferreira, que está connosco para a videochamada e pegando aqui, João, no que dizia o Rui Oliveira, pedalar com a sensação de que não se sai do sítio. É também o que sente? Quero-nos explicar qual é que tem sido o seu percurso e o que é que nesta altura está a fazer? É um bocadinho isso, sim. Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. De facto, aquilo que o Rui diz faz muito sentido. Eu, como disse há pouco, terminei a minha licenciatura em 2020. Foi também uma altura um pouco complexa, foi durante a pandemia, o primeiro confinamento, mas, de facto, no fim da licenciatura comecei a sentir algumas dificuldades. Desde logo na procura de um simples estágio foram inúmeras as tentativas de estágio que foram feitas, inúmeros pedidos sem resposta para vários sítios. Não havia, de facto, respostas. Nem para estágios não vulnerados? Não consegui o estágio? Não consegui, não consegui. Não consegui. Várias tentativas que foram feitas, várias propostas que enviei. A generalidade, da generalidade delas, não obtive sequer qualquer resposta concreta e as respostas que tive foram muito imprecisas e muito vagas, que depois acabaram também por não se traduzir em nada concreto. E desde aí tem sido um desafio. Eu terminei a licenciatura, iniciei logo no anelativo seguinte um mestrado. Mestrado esse que depois também acabei por não concluir, eu durante o mestrado acabei por encontrar trabalho numa outra área, completamente diferente daquela em que estudei. E é onde ainda hoje me mantenho. Eu iniciei o meu mestrado e depois acabei também. Não acaba o mestrado. E está a trabalhar em alguma área que está relacionada com aquilo que o João estudou? Não, não, não. Eu estou a trabalhar num contact center de uma empresa. Foi um trabalho onde comecei ainda durante o meu período de estudos e onde ainda me mantenho, porque de facto, no âmbito daquilo que foi a minha formação base e aqueles que seriam os meus objetivos e expectativas iniciais, não encontrei os resultados e os objetivos que pretendia com isso. E, portanto, estou de facto a trabalhar numa área completamente distinta daquela na qual me formei inicialmente. E nessa qualidade posso lhe perguntar como é que se sente, tendo estudado e investido nos seus estudos e nas suas habilitações, de facto estar a fazer algo completamente diferente com aquilo que o senhor? Sim, não é naturalmente aquilo que esperava quando me mudei para Lisboa, porque eu também não sou de Lisboa, quando me mudei para Lisboa há cerca de seis anos para começar uma licenciatura numa área de estudos que eu queria fazer e em relação à qual tinha uma série de objetivos. E é um pouco desanimador também, de certa forma, perceber que foram anos de investimento, de investimento académico, financeiro, para depois, no fim de contas, ter de procurar alternativas e alargar um pouco o leque das oportunidades que eu estaria inicialmente à procura, porque, de facto, não foi possível encontrar algo que fosse ao encontro daquilo que eram os meus objetivos iniciais. Portanto, de alguma forma, e acho que é normal que assim seja, é desanimador e isto acontece comigo e acontece com centenas de pessoas no país. Infelizmente, e eu aproveito para colocar aqui, temos dois professores aqui também em estúdio, Paulo Marques, na qualidade também de coordenador do Observatório do Emprego Jovem. A história aqui do João, que de facto não é caso isolado, revela que Portugal tem efetivamente aqui um problema de sobrequalificação dos seus trabalhadores? Muito bem. Eu vou fazer aqui um pouco também o contraponto e tentarmos pensar isto também numa perspectiva histórica, que eu acho que isso também é relevante. A questão do prémio salarial, ou seja, no fundo, quanto é que um licenciado ganha mais do que uma pessoa que finaliza o ensino secundário, está em queda. Mas eu acho também que era muito difícil que nós mantivéssemos o prémio de educação que tínhamos num contexto em que tínhamos um número, uma porcentagem de pessoas com formação superior muito mais reduzida. Porquê? Porque havia uma escassez de pessoas qualificadas. E, portanto, o poder negocial de alguém que tinha uma formação superior era um quando, por exemplo, no ano de 2000 só 10% dos jovens é que concluía uma licenciatura, ou quando, no ano de 2022, 44% termina o poder... Portanto, ainda compensa. Ainda compensa, não é? Isto é importante. E atenção, isto é muito importante. Porquê? Porque, em relação aos jovens, o salário é quase 30% superior. Em relação à população em geral, o salário é 41% superior. Quando nós pensamos no desemprego, o desemprego dos jovens com formação superior é de 16,7%. O desemprego dos jovens, que só concluíram o ensino básico, é 31,5%. Aliás, nós vemos isso nos dados, que há um outro problema, que é os qualificados, também por alguma parte desta questão da sobrequalificação, estão a ocupar também empregos que antes, como referi muito bem, empregos que antes eram desempenhados por pessoas com o ensino secundário completo. E isso também empurra essas pessoas para fora do mercado de trabalho. Portanto, há aqui duas questões. Primeiro, efetivamente há uma redução. Essa redução tem que ver também com aquilo que é a alteração do mercado de trabalho em Portugal. Portanto, há aqui uma mudança que tem que ver com haver muito mais pessoas com formação superior. O poder negocial dessas pessoas é menor. Mas há aqui outras coisas também que jogam neste xadrez, que é quando nós pensamos aquilo que foi a valorização do salário mínimo. O salário mínimo aumentou os salários. Por exemplo, 40% das pessoas com o ensino secundário que trabalham no setor privado recebem o salário mínimo. E, portanto, se nós pensarmos, sobretudo em relação aos jovens, é como estou a referir, se pensarmos no que foi a valorização do salário mínimo, isso tem impacto. Nós temos que perceber essa trajetória. Por exemplo, só para dar um dado que eu acho que é bastante interessante. Na Suécia, o prémio salarial é 14% de um licenciado em relação à pessoa que concluiu o ensino secundário. E atenção, também há uma valorização daquilo que é o ensino profissional e daquilo que é o ensino secundário. Porque nós também não podemos medir o sucesso de um país porque quanto mais é que as pessoas com licenciatura ganham do que as pessoas com o ensino secundário. A questão central é os salários. Quanto é que as pessoas recebem? E se isso é ou não o suficiente para as pessoas fazerem face às suas necessidades. E há uma pergunta interessante, Pedro Brinca. De rastro, temos aqui também este problema de termos aqui jovens mais qualificados que não conseguem entrar no mercado de trabalho. Isto puxa um bocadinho também para o que dizia o Presidente da República este fim de semana, que temos aqui um país numa espécie de duas realidades. Por um lado, o que é a economia. Por outro lado, o que é a vida dos portugueses e, neste caso, dos jovens portugueses. Primeiro, é um caso gravíssimo, não é? Nós vamos ver entre 2012 e 2021 emigraram 742 mil pessoas. Em porcentagem da população total do país de origem, a imigração, que é a comunidade imigrante, a dividir pelo total da população do país, nós temos a oitava maior taxa de imigração do planeta. E os países que estão acima de nós, que têm taxas mais elevadas, estamos a falar de países com guerras civis, estamos a falar de países com problemas como a Palestina, com Porto Rico, com a Bosnia, com a Síria, com a Albânia. Para termos um bocadinho a noção da ordem de magnitude daquilo que estamos a falar. Porque é um problema grande para as pessoas. É um problema grande também para o país. Porque destes, 194 mil são licenciados. Destes 742 mil que imigraram. Ou seja, o que se pergunta é se isto não é um contrassenso. Porque temos um país e bem, que apostem na codificação dos seus jovens, e se depois os deixem embora. Porque efetivamente... Nós até tivemos um ministro de apelos emigra. Certo, certo. Mas para além disso, para além da piada, veja que isto é também um problema enorme para o país, porque um aluno na escola primária custa cerca de 5.395 euros por ano. No secundário custa 6.997 euros. No ensino superior, 7.115. Ou seja, um licenciado custa ao Estado 96.500 euros. E é isto que nós estamos a dar ao estrangeiro. Estamos a falar de cerca de 18 mil milhões de euros se juntarmos os 194 mil licenciados que saíram ao país no período de 2012 a 2021. Estamos a deixar... Não somos capazes de fixar em Portugal o nosso melhor talento, as pessoas que têm capacidade de criar riqueza, criar valor. Isto não é só por uma questão normativa, de sermos amigos das pessoas. A própria sustentabilidade do país choca de frente com isto. Porque se nós pensarmos que... Precisamos de reter, não é? Os grandes talentos. Mas não é só porque é bonito. É porque é importante para a sustentabilidade do país. Se o raço da população ativa sobre a população total, ou seja, se quem trabalha é uma porcentagem cada vez menos da população total, só há duas maneiras de resolver isto. Ou cortamos nos benefícios no Estado social ou aumentamos os impostos. E acho que nenhuma das duas é uma receita para olhar a condição de vida das pessoas. É uma boa receita. Sim, precisa inverter esta tendência. Sim, nem mais. E o Rui Oliver, a juntar isto tudo aos baixos salários, temos aqui os jovens também com muita dificuldade em encontrarem a casa. Calculo que seja cada vez mais tarde que são obrigados a deixarem as casas dos pais e até a constituirem família. Isto causa aqui também adenso o problema de natalidade que existe em Portugal. Sim, nós sabemos que a questão da habitação é uma questão já muito conhecida e já muito debatida. Os jovens têm há muito tempo alertado para esta questão de como é que conseguem sair de casa e quando é que conseguem sair de casa. Temos cada vez mais agravada a taxa de saída de casa e isso é uma das respostas mais urgentes que nós precisamos dar. Aliás, mas precisamos que essas respostas cheguem realmente à prática. Nós vemos esse exemplo, aliás, o Conselho Nacional de Juventude estava estes dias, estamos a falar disso dentro do Conselho Nacional de Juventude, que, por exemplo, em fevereiro há o anúncio do pacote do Mais Habitação, há uma proposta de alteração, por exemplo, no âmbito do Porta 65 para o Porta 65 passar a estar aberto durante todo o período e sabemos ao dia de hoje que se um jovem quiser se candidatar ao Porta 65 pela plataforma não é possível e nós quando questionamos e perguntamos à linha de apoio se isso e como é que isso poderia estar aberto ou se era possível, a resposta que temos à linha de apoio é que também não é possível. Ou seja, há um anúncio desta resposta, os jovens anseiam para esta resposta e sabemos que esta resposta do Porta 65 é uma resposta muito importante, mas também não deu a resposta devida e sabemos que isto são respostas que é preciso dar urgentemente. Ou seja, esta Porta 65 é uma resposta para o momento. E que outras? E que outras propostas é que acha que o Conselho Nacional de Juventude pode e deve dar ao Governo no sentido de facilitar a vida dos nossos jovens? Nós já demos várias vezes, até porque já reunimos muitas vezes sobre este tema. Há vários assuntos que nós temos colocado. A questão do parque habitacional público é uma das questões que temos muito conversado e imenso. A questão do acesso ao crédito de habitação, de ser mais facilitado o crédito de habitação aos jovens, dos jovens conseguirem ter acesso ao crédito de habitação para poder comprar a sua casa. Ou seja, são imensas as questões que nós colocamos. Mas sabemos que também está ligada à questão do salário. Voltando aqui um bocadinho à questão do salário, os jovens e a questão salarial que têm são um impacto muito forte naquilo que é o seu acesso à casa e o acesso à sua qualidade de vida. A casa suga grande parte daquilo que é o salário que tem. E eu queria aproveitar para dizer aqui uma coisa que, concordando totalmente com o Paulo, ou seja, acho que o indicador da diferença entre aquilo que é o salário entre um licenciado e um não licenciado não indica a sucesso do país. Eu acho que isso é um fator importante. Mas a expectativa que Portugal tinha com o aumento da produtividade, com o aumento de ter mais pessoas com conhecimento e melhores qualificações, era um aumento da produtividade e ir à procura dos salários de que estávamos a falar e do que o Paulo falava, ou seja, daqueles salários mais competitivos, mais interessantes da Europa. E o que percebemos é que isso não está a acontecer. Ou seja, esses salários, que são os nossos salários que nós íamos à procura, que quando quisermos começar a aumentar o nível de qualificações dos nossos jovens, e bem, eu sou daqueles que defende que temos um investimento no âmbito da educação e que investimos no âmbito da educação dos nossos jovens, mas é preciso reter esse talento. Certo, reter esse talento. E esse talento é preciso por questão de criarmos oportunidades, principalmente no âmbito salarial, que é um dos principais fatores. E aqui nós dizemos muitas vezes não é só o Estado que tem função de o fazer, sabemos que o salário mínimo ainda bem que tem vindo a aumentar. O salário médio também é outra das funções que tem que se conseguir. E aqui há várias coisas. Quando vimos várias vezes muitas empresas e muitos grupos económicos a ter grandes lucros, e como é que conseguimos repercutir para que esses lucros que aumentam cheguem realmente aos empregadores, aos trabalhadores que estão ali, que depois olham para as notícias e dizem-se, e ficam, como falámos ao bocado, ficam suspefactos. Parece que o país está andando a duas velocidades, que é os lucros de um lado e depois as pessoas estão empregadas, têm salário mínimo e como é que pode isso acontecer? Ou seja, temos de conseguir reverter essa situação, tanto a sociedade civil como depois também a nível de impostos, aquilo que falávamos, também sabemos que tipicamente depois a sociedade civil diz que é difícil aumentar os salários porque os impostos também são altos e aquilo que depois aumentam acaba por repercutir pouco nos bolsos daqueles que são os trabalhadores. Por os dois lados são fatores importantes e eu acho que é preciso um diálogo de entendimento com o Arco de Gobernação e a sociedade civil para que realmente este talento de Portugal não se perca e este talento fica em Portugal e que aumenta a remuneração, que aumenta a produtividade do país para conseguirmos ser competitivos com o resto da Europa. E falando em reter o talento, eu pergunto ao João Ferreira, eu não vou ter a ousadia de lhe perguntar quanto é que recebe, mas o que lhe pergunto é se efetivamente como é que é a sua vida em termos de casa e se alguma vez equacionou a possibilidade de emigrar e para ir para outro país à procura dos seus sonhos? Sim, eu estava aqui também a ouvir atentamente e esta questão da habitação é um outro grande problema que nós temos. Eu vivo em Lisboa, eu partilho casa e pelo menos a curto prazo eu não consigo sequer ambicionar a opção de comprar casa, de ter a minha própria casa. Isto é um problema que é comum a muita gente e amigos meus também licenciados com ordenados talvez até mais avultados têm mesmo esta dificuldade porque o preço da habitação é demasiado elevado. A maioria das pessoas que conheço e com quem me relaciono dividem casa, não só jovens, há pessoas muito mais velhas com empregos de uma vida que partilham casa porque esse é um outro problema grave e que afeta a vida de todos nós. A questão da imigração nunca foi até hoje algo que eu ponderasse realmente. Não sei como é que vai ser o futuro, neste momento não é algo que eu pondero, mas tenho de facto amigos, pessoas que conheço da minha idade que se licenciaram e que assim terminaram a sua formação emigraram porque receberam propostas para trabalhar fora de Portugal a ganhar em alguns casos que conheço de perto três ou quatro vezes mais do que talvez ganhassem aqui e é uma realidade. Para mim não é, mas conheço de perto muitos casos em que isto aconteceu, em que as pessoas de facto têm propostas fantásticas que não têm aqui e que se calhar nunca teriam e que têm lá fora. Portanto, estudam em Portugal, investem em Portugal na sua formação formações de excelência e depois é fora de Portugal que esses talentos são aproveitados. E Paulo Marcos, a questão que vale o milhão de euros é como é que nós podemos de facto captar estes talentos e fazer com que os jovens portugueses continuem a acreditar que é bom viver no seu país de origem. Sim, eu acho que essa é uma questão central que nos preocupa a todos. Eu penso que por um lado esta questão da habitação eu gostaria de sublinhar, acho que isto é uma questão absolutamente central porque a verdade é que os salários de ponto de vista real sobretudo entre 2015 e 2021 houve ganhos salariais de ponto de vista real, a perda foi sobretudo a partir entre 2021 e 2022 e anteriormente no quadro da crise em que o desemprego pressionou os salários para baixo. e a questão é que tendo havido ganhos em termos de salários reais e as pessoas com pouco rendimento ganharam muito de começarmos com o salário mínimo aumentou 40% nesse período entre 2015 e 2022 a questão da habitação acho que esta é uma questão central e com o problema das taxas de juros esta é uma questão basicamente faz tudo para quem tem perda de casa a questão da habitação eu acho que é central e depois eu diria o seguinte também nós precisamos de e o relatório nisso eu acho que é claro nós precisamos de ir melhorando aquilo que é a oferta formativa aquilo que também são a procura no mercado de trabalho e quando eu digo isto digo quer em relação ao ensino superior quer em relação ao ensino profissional porque nós também temos que valorizar o ensino profissional porque nós também temos necessidades do mercado de trabalho de pessoas especializadas e há falta de mão de obra em muitas profissões e há pessoas especializadas em determinadas áreas que devem ter acesso a formação e temos outros países europeus que valorizam o ensino profissional e nós precisamos de valorizar e acha que em Portugal muito rapidamente em relação ao ensino profissional há algum tipo de preconceito em relação a este tipo de ensino? eu acho que é assim nós temos um ensino profissional e muito rapidamente um de primeira e um de segunda o de primeira é quando há um envolvimento dos empregadores no processo de formação porque eles melhor do que ninguém sabem as necessidades que vão ter e também só vão gastar dinheiro se sentirem que são pessoas que vão contratar a médio prazo e nesse sentido esse é um ensino profissional que tenta achar as empregabilidades bastante positivas e tem reconhecimento até que na Autoeuropa por exemplo são exemplos disso depois há um ensino profissional em que essa ligação com as empresas é menor e parece-me que nós precisávamos também ter os empregadores mais comprometidos com isso e envolvidos nisso envolvidos por um lado e com vontade e depois como é óbvio além deste alinhamento que é fundamental nós temos que valorizar todas as áreas todas as áreas são importantes mas o ensino superior vai continuar a crescer agora vai ser a geração nós jovens eu pelo menos ainda me considero jovem ainda estou nos 30 em que nós vamos ter os nossos filhos e portanto a porcentagem de miúdos pequenos que têm pais com formação superior ainda é muito maior e portanto as próximas gerações vão continuar ainda vai ser melhor portanto vamos ter resultados ainda melhores vamos ter famílias com pais licenciados portanto isso vai continuar agora nós precisamos também de estimular áreas nas tecnologias digitais naquilo que é o problema da ecologia e da mudança que aí vem com todas essas transformações como a minha colega Helena Lopes hoje escreve no público nós precisamos de também alinhar fazer esse alinhamento porque isso também ajuda os jovens a ter mais poder negocial porque se eles têm competências que são procuradas eventualmente mesmo sendo mais também conseguem conseguem melhor negociação e essa ligação Pedro Brinca para terminar é muito importante a ligação entre as próprias universidades as ofertas em termos de curso e o mundo empresarial por um lado e também premiar as empresas que contratam jovens com bons salários e com boas condições de trabalho também deve ser a aposta por aí eu acho que é uma aposta que é determinante nós temos bons exemplos na Europa de dinâmicas dessas que fazem sentido a Alemanha por exemplo na questão do ensino profissional é um exemplo a seguir devo dizer também que Portugal nem está assim tão mal classificado pelo contrário até está bem classificado na porcentagem de novos graduados nas áreas sistema que tinha sido referido no princípio da entrevista como determinantes para a questão da empregabilidade agora o que é preciso eu diria que há uma bala de prata que não é assim tão simples de disparar que é resolver os problemas estruturais do país o país tem um conjunto de problemas estruturais que faz com que o crescimento real da produtividade dos portugueses esteja abaixo daquilo que é a convergência social que se deseja não há convergência social com o resto da Europa uma aproximação do nível de vida e das condições de vida sem haver uma convergência económica que o sustente e Portugal no princípio do milénio era tinha cerca de 85% de rendimento comunitário neste momento tem menos de 80% Portugal fez o caminho inverso torna-se mais pobre face à média comunitária e estamos sistematamente a ser ultrapassados por um conjunto de países de leste por exemplo e nesse aspecto pagam maus salários agora e nesse aspecto também convém dizermos esses países não pagam bem mas nesse aspecto é importante perceber uma coisa é que se eu hoje recebo um mau salário um salário baixo mas tenho uma dinâmica de crescimento que me transforma de 50% do rendimento comunitário em 2000 para 75% ou 78% em 2020 se calhar o presente é tão mau como o português mas o futuro é bem melhor mas a competitividade é baseada nos baixos salários não sei se esse é o modelo não, mas não é esse o modelo eu não estou a defender que seja esse o modelo eu estou a defender o modelo oposto mas os países de leste têm esse o modelo eu creio não creio eu vou dizer qual é o modelo e queremos determinar muito rapidamente muito rapidamente nós temos por exemplo isto é um exemplo que deu a 10 nós temos dois paradigmas de estruturas fiscais na Europa países com taxações baixas uma forte dinâmica de crescimento capazes de atrair muito investimento estados sociais mais fracos é verdade mas com uma forte dinâmica de crescimento depois temos países ricos muito produtivos mas com estados sociais muito fortes que conseguem pagá-los e depois temos Portugal país pobre sem capacidade dinâmica de crescimento com impostos de país rico este é um dos problemas estruturais é os problemas estruturais que são de difícil solução mas senhores daria tempo e margem para continuarmos aqui a nossa conversa infelizmente o nosso tempo escutou agradeço aos quatro a vossa presença aqui neste domingo na CIC Notícias obrigada boa tarde continuação e um bom domingo este jornal que faz agora uma brevíssima pausa voltamos já já a seguir até já a análise da semana o comentário de confiança e a opinião que conta sou Luís Marcos Sementes e estou aos domingos no Jornal da Noite na CIC e mais um bom peregrin o amor de Hendal no Jornal da Noite e o oportunidade passt e a a da